Silêncio Do silêncio eu faço um grito E o corpo todo me dói Deixai-me chorar um pouco Não escreves empatia se não queres saber Olha para a Palestina e para as casas a ter Olha para a Colômbia e para o apelo à liberdade Para a polícia, para a malícia, para a agressividade E queres falar do quê? A loja que fechou, da festa que alguém cancelou Da roupa que não compraste e estás a falar do quê? Das amigas que não viste quando as tristes insistem Pintar a cidade não te vale o hashtag Se a alma é pequena não há cardinal que salve Em cloud que roube sem o sangue corre Nas ruas bombas que caem do céu De famílias como a tua que ninguém socorreu Amioças não me sigas se tu não te importa Se vim para abrir ao pontapé todas as portas Vim para falar de genocídio, de racismo ao microfone Há quem se esconde no cinismo, mete a boca no trombone Rezo-lhes assim novela e pergunto Porquê que nos deste a terra se não governares o mundo? Porquê que nos deste a guerra e a vontade de crer tudo? Porquê que quem sofre guerra e quem governa é surdo? Abraço os meus filhos esta noite com firmeza Agradeço a paz e comida na mesa E só penso em quem ficou sem nada Na sopa dos pobres, na sopa da mágoa Não escreves empatia só para aparecer Ser empático e comparecer É sofrer por ver alguém sofrer É a ferida no corpo de um outro que insiste em doer Que insiste em doer Que insiste em doer Que insiste em doer E do incidência, do silêncio eu faço um grito E o corpo todo me torna, deixa-me chorar um pouco Silêncio, do silêncio eu faço um grito E o corpo todo me torna, deixa-me chorar um pouco Silêncio, do silêncio eu faço um grito